Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura do curso de avaliação para médicos estrangeiros que vão participar do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Acompanhe. Depois de tudo isso, eu fui com vários de vocês, na chegada de vocês, das entrevistas de cada um de vocês, a gente percebeu muito isso. Eu também fui tentado, aí cumpri um certo desafio, um fascínio, vários de vocês falam fascínio pelo desconhecido, fascínio por estar mais perto das pessoas, fascínio por buscar cuidar das pessoas que mais precisam, que foi ter saído da cidade de São Paulo, que é um, quem não conhece ainda, é uma cidade extremamente urbana, bastante urbanizada, é a cidade mais rica do nosso país, o estado mais rico do nosso país, e fui lá para o interior da Amazônia, fui trabalhar no interior do estado do Pará, supervisionando o núcleo da Universidade de São Paulo, lá no interior do estado do Pará. Então, nós montamos um núcleo da Universidade, onde levávamos médicos residentes, levávamos estudantes brasileiros, estudantes internacionais, levávamos vários médicos que não tinham se formado no Brasil, que atuavam em outros países, como vocês, e que queriam atender a população na região amazônica brasileira, no interior do estado do Pará. Então, vários deles trabalhavam junto conosco, tem até uma foto aí, esse aí sou eu, tinha menos cabelo branco. Essa é uma prova de que ser ministro da saúde dá mais cabelo branco do que trabalhar no interior da Amazônia, está certo? Então, e junto comigo foram vários médicos, inclusive médicos estrangeiros, médicos de outros países, que adotaram, tinham vontade de conhecer essa realidade, de poder atender a população, atender a população que mais precisa. E eu era um supervisor desses médicos, era um tutor e supervisor. Então, esse modelo que nós criamos no Mais Médicos, a gente faz em várias universidades do nosso país, tem experiências como essa. E eu vivi na pele, vivi em experiência concreta, quando falo de que um médico, de que uma médica, indo mais perto da comunidade, estando do lado do paciente, um médico, uma médica que esteja disposta a ouvir, a atender, a conhecer a realidade, onde vive, onde mora esse paciente, um médico, uma médica, junto com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com agentes comunitários de saúde, com a equipe multiprofissional, fazem a diferença em qualquer situação. Eu sempre falo que um hospital com tomógrafo, com ressonância magnética, com cintilografia, sem médico, ele é como se fosse um hotel de luxo, é como se fosse um avião sem comandante. Pode ter o melhor avião estruturado lá, na Espanha, Portugal, em Cuba, na Argentina, de onde vocês vieram, se não tiver um piloto que sabe dirigir o avião para cá, ele não chega aqui. Pode ter gente e não chega aqui. Agora, a casa de um caboclo lá, na região amazônica, uma rede onde está uma criança, com um médico do lado dela, comprometido, pode salvar vidas e pode fazer a diferença. A gente sabe que vários de vocês vieram para o Brasil e nós queremos agradecer muito vocês terem aceitado esse convite do governo brasileiro, do Ministério da Saúde, vieram para esse desafio e com esse sentimento. A gente sabe que vários de vocês já tiveram experiências como essa, em outros países, teve gente que atuou em outros países, ou em várias missões humanitárias de solidariedade que o Ministério da Saúde de Cuba faz pelo mundo afora. Vários de vocês trabalharam junto com o Ministério da Saúde do Brasil, inclusive no Haiti, na Missão Humanitária de Recuperação e Reconstrução do Sistema de Saúde do Haiti. Vários de vocês, nas suas experiências em países europeus, participaram de programas, estágios à distância, serviço obrigatório em países da África, em regiões rurais de países europeus. E a gente sabe também que vários de vocês, mesmo trabalhando, às vezes, em uma cidade bem estruturada, deram aquilo que tem de mais valoroso no profissional médico, que é buscar diante do paciente, diante do paciente que nos procura, buscar naquele paciente, onde está, ali, o cantinho, pedacinho dentro daquele paciente, a vontade de viver, de viver melhor, de viver bem com a sua família, de poder namorar, amar. Porque o povo brasileiro é bastante caloroso na recepção, de poder conviver, fazer amigos, poder viver melhor, ser mais feliz. E nós, profissionais médicos e profissionais da saúde, talvez o nosso grande papel é esse, é buscar no canto de cada pessoa que nos procura num consultório, na unidade de saúde, aonde está o cantinho, ali, naquela pessoa, de vontade de viver melhor, viver com hábitos mais saudáveis, resolver o problema, aliviar o sofrimento, aliviar a dor, aliviar qualquer sinal ou sintoma que aquela pessoa tenha. Eu quero agradecer mais uma vez a vinda de cada um de vocês. Nós temos um cuidado muito especial. Eu quero pedir desculpa se teve algum problema no alojamento nesse fim de semana. Nós vamos ajustar. A gente quer ter um cuidado muito especial com a um de vocês, porque vocês são o primeiro passo de uma longa caminhada do governo brasileiro, do Ministério da Saúde do Brasil, do nosso Sistema Único de Saúde, que é levar profissionais médicos a vários municípios do Brasil, aonde sequer tem um médico. Outro dia eu estava em uma reunião com diretores de hospitais das Santas Casas, de hospitais filantrópicos do Brasil. Vocês vão ouvir muito sobre o Sistema Único de Saúde. O nosso SUS é um sistema público. O Brasil tem um grande desafio de levar saúde pública universal e gratuita para toda a sua população. Nós não consolidamos esse desafio ainda. O nosso país é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que ainda mantém esse desafio. Vocês todos vieram de países que conseguiram ampliar a cobertura de atenção básica, conseguem oferecer saúde pública universal e gratuita para a sua população, para toda a sua população, mas na grande maioria são países de dimensões menores do que o nosso. Então, é um grande desafio levar saúde pública universal e gratuita para toda a sua população. Nós estamos com 25 anos apenas do nosso Sistema Único de Saúde. 25 anos, é um mocinho ainda. Então, é um longo trabalho, uma longa caminhada, e vocês vão ser um passo decisivo nessa caminhada. O programa Mais Médicos do governo federal é um passo bastante ousado, corajoso, por isso que tem polêmica, tem debate. O Brasil também é um país onde a gente gosta de debater, discutir, ver manifestações a favor, ver manifestações contrárias. O programa Mais Médicos, ele é um passo muito importante para que o Brasil, pela primeira vez na construção do SUS, coloque como principal interesse do número de médicos que forma, do número de especialistas que forma, e como estimula os médicos se distribuírem no Brasil, colocar como primeiro interesse a saúde dos 200 milhões de brasileiros. sobretudo aqueles brasileiros que não têm acesso a profissionais médicos. Eu estava contando que outro dia, eu estava na reunião com diretores de hospitais filantrópicos. O nosso Sistema Único de Saúde, ele tem hospitais próprios do Estado e tem parcerias com hospitais que são hospitais de Santas Casas, hospitais privados, que já existiam antes do SUS existir, existiam há mais de 25 anos atrás e que fazem parcerias de atendimento. Mais da metade das pessoas que se internam no nosso Sistema Único de Saúde, ou seja, se internam de forma pública, gratuita, internados pelo SUS, se internam nesses hospitais privados que existiam antes do SUS começar a funcionar. Eu estava conversando com eles sobre esse programa Mais Médicos e comentando com eles a preocupação que é de um diretor de um hospital quando... Aqui tem vários feriados aqui no Brasil que a gente valoriza muito. Quando, por exemplo, no feriado do Natal, na noite do Natal, ele tem que ter cinco médicos de plantão e, de repente, dois médicos faltam. Aí a preocupação que é de um diretor de hospital, à tarde, ter que arrumar mais dois médicos ali entre o corpo clínico do hospital, o corpo clínico da cidade, para preencher aquelas vagas de plantão para que garanta que cinco médicos possam atender no plantão durante a noite, na jornada durante a noite, ficar 24 horas no hospital. E eles todos concordando, é verdade, é um desespero, a gente não sabe o que fazer. Eu falei para eles, imagine um coordenador municipal de saúde, o responsável local pela saúde de uma cidade, de uma cidade que não falta médico um dia só do ano. Não é que falta um médico naquela cidade no dia do plantão do Natal ou do feriado do Carnaval. de cidades brasileiras que não tem um médico do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, o ano todo, o ano todo. Então, o desespero e a preocupação que um diretor de hospital tem, às vezes, numa noite, no ano, no Brasil, por não preencher toda a sua equipe de plantão, vários coordenadores municipais, chefes locais de saúde, enfermeiros que estão lá, técnicos de enfermagem que estão lá, profissionais de saúde, às vezes, tem ao longo de todo o ano. Não conseguir ter um profissional médico no município ao longo de todo o ano. Então, o Programa Mais Médicos é um passo muito decisivo para isso. Nós, durante essas três semanas, vocês passarão por um processo intenso de avaliação, de troca de experiências, troca de conhecimentos. Quem vai trabalhar na área indígena, além dos conteúdos nacionais, do SUS, de avaliação sobre língua portuguesa, vão ter, no final do dia, à noite, também módulos específicos para a cultura da população indígena, com quem vão trabalhar. Virão para conversar com vocês, para estarem com vocês, os coordenadores locais dos distritos de saúde indígena, onde vocês vão trabalhar, para falar da cultura, das dificuldades de deslocamento, como que é a forma de trabalho, como que é a organização do horário de trabalho, de aspectos daquela população, vocês conhecerem as doenças mais comuns. E o povo brasileiro é um povo, além de receber muito bem, todo mundo que venha de outro país, isso faz parte da nossa tradição, nós só somos um país que somos por conta de vários imigrantes, pessoas de outros países do mundo inteiro, que vieram ajudar a construir o nosso país. O povo brasileiro também está muito emocionado e muito feliz com o fato de vocês terem aceitado esse convite para atender a nossa população que mais precisa. Espero que vocês tenham três semanas de avaliação muito intensa. Vários de vocês não se envergonhem em falar, porque às vezes alguém pode ficar um pouco assim, não falo tão bem português, aproveitem aqui para falar. Eu atendi vários povos indígenas, até hoje não sei uma língua indígena. E como tinha enfermeiro junto comigo, tinha técnico de enfermar junto comigo, tinha agente indígena de saúde junto comigo, eu pude salvar vidas. Se eu não estivesse lá, muitas das vidas não estariam salvas. Os profissionais todos que trabalharam comigo naquele período, também até hoje nenhum deles sabe falar completo uma língua indígena. A gente trabalhou com um povo isolado, que é esse aqui em cima, que é um povo que até hoje é isolado, chama povo Zoé. Quem for para o Distrito de Saúde Indígena, no interior do estado do Pará, certamente vai ter contato com eles. Até hoje é um povo que não sai da aldeia onde vive. É uma das mais de 40 comunidades indígenas do Brasil que são isoladas, continuam vivendo, sem contato fora, não sai da aldeia onde vive. Quando a gente foi chamado para entrar lá a primeira vez, eles eram cerca de 300, 340 índios. Tinha caído o número para 140, por conta de contatos que foram feitos ou de cidadãos brancos, do entorno, madeireiros, garimpeiros, ou mesmo de outras comunidades indígenas que já tinham contato com doenças que eles não tinham, pneumonia, gripe, malária. Eles não tinham malária. Caiu de mais de 300 para menos de 140. Aí nós entramos lá, fizemos a barreira sanitária, construímos todo um módulo de isolamento, de não permitir contato. Fomos junto com eles, compreendendo o território, onde tinha maior transmissão de malária, não tinha. Tratando as pessoas, montando a estrutura que não tinha. Hoje já tem mais estrutura lá, antes não tinha nenhuma estrutura. Hoje tem ambulatório, sala de cirurgia, não é, Antônio? Antônio Alves é o secretário de Saúde Indígena, depois vai se apresentar para vocês. Hoje já tem ambulatório, sala de cirurgia lá dentro, na aldeia. Só chega lá de avião pequeno, não aquele avião grandão que vocês vieram, não. De avião que cabe quatro pessoas só no avião, ou no máximo de helicóptero. Se for tentar chegar a pé, demora três semanas a pé e não chega. Porque antes tem onça, tem cobra, e não chega. Então, não tem estrada, não tem nada. É um povo isolado, no meio da região amazônica. E vários de nós salvamos, hoje são 260, 270 mais ou menos, do povo zoé. Interrompermos a mortalidade infantil, reduzimos, controlamos a malária, reduzimos uma série de doenças que tinham lá. E nenhum dos médicos que foram junto comigo, sabe falar completamente a língua zoé. Mas puderam ter contato com profissionais juntos, com a comunidade junta, e a gente pôde salvar essas vidas. O que tem de mais importante em cada um de vocês é a experiência, o sentimento e o conhecimento de querer ajudar a população brasileira. É isso que tem de mais importante. É isso que nós vamos valorizar em cada um de vocês. Um grande abraço. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa vice-ministra da Saúde de Cuba, doutora Márcia Cobas, passar a palavra aqui. Muita alegria de você estar junto conosco aqui. Depois eu vou apresentar esse aqui de avental branco, doutor Mozart Salles. Ele é o secretário de Educação, Trabalho e Gestão, Educação e Trabalho e Saúde do Ministério da Saúde. É quem coordena todo o programa. Ele está de avental. Daqui a pouco a gente vai mandar ele para alguma comunidade. O Vinícius, doutor Vinícius, é professor universitário, médico de família e é do Ministério da Educação, que é o Ministério parceiro junto com o Ministério da Saúde em todo esse programa, é quem coordena todas as universidades federais, públicas brasileiras. E o doutor Felipe Proencio também é médico de família da Universidade Federal da Paraíba, também é professor da universidade e é quem ajuda o Mozart dentro do Ministério da Saúde a coordenar todo o programa. Levanta a mão também, doutor Alberto Kleiman. O Alberto Kleiman, ele é assessor de relações internacionais do Ministério da Saúde e cuida toda a parte da assessoria de relações internacionais. É quem fez contato com vários de vocês no processo da inscrição, ele, Juliano e toda a equipe. A gente fala que esse programa é o Mais Médicos e também os meus médicos, porque durante as inscrições, às vezes o pessoal tinha dificuldade, documento, tudo, então sempre tinha gente para manter contato com vocês. Vou passar a palavra aqui para a doutora Márcia Cobas, muito feliz de você estar junto conosco. Passo uma saudação para todos nós. Márcia. Bom dia a todos. Eu vou falar em espanhol. Para nós é um prazer poder saludar a todos nossos médicos, tanto de Cuba como de os países que se encontram hoje aqui, para iniciar a preparação de 21 dias para depois começar seu trabalho. Eu quero também aproveitar e apresentar a companheira, vice-ministra de saúde, que atendido até agora a assistência médica em nosso país, e que vai ser a doutora que, de maneira, que vai ser a doutora que, de maneira, em Ministério de Salud, vai coordenar o trabalho dos médicos cubanos, de conjunto com os companheiros do programa, que é a doutora Cristina Luna. Cristina foi ex-médico de família, dirigiu um policlínico, depois dirigiu como directora de um dos municípios mais grandes de Cuba, de mais población de la capital, depois foi directora de atenção primária de saúde em Ministério da Saúde Pública, e, até há dois anos, era a vice-ministra que atendia a assistência médica em nosso Ministério da Saúde. Ela, conjuntamente com todos os demais profissionais, vai estar trabalhando aqui no Brasil. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, eu sou Marcia Cova, vice-ministra da Saúde, que atendo no Ministério da Saúde Pública de Cuba, a colaboración internacional. Tenendo em conta que em meu país há, neste momento, colaboración em 58 países, e que temos mais de 40 mil profissionais no exterior. Eu tenho essa responsabilidade, e por essa razão, estou aqui agora, acompanhando aos 400 médicos que, no fim de semana, chegaram à terra brasileira. lhe dizia que para nós é muito importante poder estar aqui, porque os povos de Cuba e Brasil têm uma amistade entrañable de há muitos anos. Dizem Brasil em Cuba é algo muito especial, porque os brasileiros e os cubanos nos parecemos. nos parecemos em la impronta, nos parecemos em la idiosincrasia, nos parecemos em la alegria, nos parecemos em la combatividade, em la rebeldia. Vocês só jogam melhor beisebol e a gente futebol. Então, eu quero dizer que o nosso país, o nosso governo, o nosso ministério prestou uma grande atenção a a solicitude que nos fez a Organização Pan-Americana da Saúde para poder venir a Brasil. Por que podíamos nós dar esta resposta? Bom, porque Cuba tem, durante muitos anos, Cuba formou cientos de médicos e hoje Cuba tem 6,4 médicos por cada mil habitantes. E isso é o que nos permitiu poder estar em 58 países e isso é o que nos permitiu poder estar também aqui em Brasil. Nós não exportamos médicos, nós exportamos os serviços de saúde. Cuba, como todos conhecem, é um país pobre, é um país sem grandes recursos naturais. Cuba é um país bloqueado. que os que estamos na saúde sabemos o que significa o bloqueio. Cuba tem seus recursos mais preciados. Somos nós, os homens e mulheres, que durante mais de 50 anos nos preparamos a países como Haití, a países como Bolívia, a países como os de Centroamérica, a países como África, de muita pobreza. Nós temos profissionais de alta calificación, temos mais de 723 profissionais de muita calificación em Haiti. E nosso país, em coordenada e colaboración com o governo de Haiti, trabalha de maneira solidária e internacionalista. Portanto, nossos médicos vêm aqui a prestar serviços. Serviços tenendo a garantia em Cuba de seu emprego. Nossos médicos não são desempleados. Nossos médicos são empreados. Têm seu trabalho e quando terminem aqui, regresam a seu emprego. nossos médicos recebem o 100% de seu salário. Nossos médicos têm a proteção de sua família, na educación, na saúde, na todos os recursos para dar-lhe tranquilidade, para dar-lhe seguridade quando estão trabalhando em estes 58 países. Nossos médicos vêm aqui por a solidariedade. Se nossos médicos não tiveram esse espírito de solidariedade, não puderam estar em Haiti, não puderam estar em África. Nossos médicos trabalham sobre o princípio da solidariedade, da cooperación. é algo que nos han inculcado durante anos, na história de Cuba, em nossa própria história, nossos médicos, nossos combatientes, nosso povo sempre sido solidário. Nós queremos trabalhar em Brasil em cooperação com os médicos brasileiros. Nós queremos ocupar o espaço dos médicos brasileiros. Nós queremos ir aos lugares onde mais o necessite o povo brasileiro, aos lugares onde a população não tem médicos. E aí estarão os cubanos, os estrangeiros, os españoles, todos os que de uma maneira ou outra dieron resposta ao chamado da presidenta Dilma, que eu acho que foi algo extraordinário pensando que uma das coisas mais preciadas que tem um país é a saúde, porque tem que ver com a vida. E um governo que não se ocupe da saúde não pode ser um governo que seja apoiado por seu povo. O povo precisa sua vida, precisa sua saúde, e para isso tem que ter os médicos, tem que ter de saúde, que são os guardiãs, os guardiãs da saúde. Os que estão aqui e os que estão em Recife, e os que estão em Fortaleza, e os que estão em Bahia, são profissionais graduados entre 16 e 20 anos. São todos profissionais, são profissionais com experiência e missões no exterior, não na Europa, em países muito pobres, em países com condições muito difíceis, portanto, têm a experiência de como atender a população, de como trabalhar em condições difíceis. Nós temos brigadas médicas, não só em África, não só em Centro-América, nós temos brigada em Portugal, nós temos nossos médicos, nossa brigada em Portugal que trabalha com muita qualidade e que a población de esse país reconoce. Nós temos médicos em China, temos médicos em Catar, temos médicos em Argelia, temos médicos em México, temos médicos e agora temos médicos em Brasil. em Brasil para trabalhar com os brasileiros, para aprender também de os médicos brasileiros, para aprender também do sistema de saúde de Brasil, para também nós brindar nossa experiência, nosso conhecimento e nosso amor. Eu acho que o mais importante que vai receber o povo brasileiro, além dos serviços de saúde, é o amor, o amor de nós, que é o amor do povo cubo para o povo brasileiro. Muito obrigada. passar a palavra aqui para o doutor Mozar, secretário Mozar, para dar algumas informações, depois o Vinícius para a programação do dia de hoje. Bom, bom dia a todos e a todas, bom dia ao ministro Alexandre Padilha, bom dia à secretária, à vice-ministra Márcia Cobas, do Ministério da Saúde de Cuba, representando aqui da Organização Pan-Americana de Saúde, da Universidade de Brasília, da Fiocruz, Fiotec, do Ministério da Saúde do Brasil, enfim, de todos que estão aqui hoje, da imprensa brasileira, os profissionais médicos de vários países que estão aqui para ter início a esse curso de acolhimento, capacitação durante essas próximas três semanas. Os doutores Vinícius e Felipe irão detalhar as atividades do dia de hoje e também dos dias subsequentes, mas é importante que vocês tenham clareza de que esse esforço é um esforço importante da Universidade brasileira e das instituições de ensino, das escolas de saúde pública, dos programas de residência de família, que hoje estão, assim como aqui, em mais sete cidades, iniciando essa tarefa de acolhimento e de capacitação desse número expressivo de profissionais e que também terá e será um período de avaliação em relação ao aprofundamento do conhecimento da língua portuguesa, de aspectos referentes à legislação do sistema único de saúde e módulos também em relação ao aspecto regional das cidades para onde vocês irão, a rede de referência regional, no momento em que vocês chegarem nas cidades para onde irão realizar essa atividade supervisionada, terá toda uma primeira observação também, observação sobre o sistema de saúde local, sobre a rede de saúde local, a rede de referência. Então, esse será um processo de construção, de construção sobre o sistema de saúde brasileiro, as normas que estabelecem que construíram um sistema único SUS no Brasil, os aspectos referentes ao exercício profissional. Vocês terão acesso a essa cartilha que tem aqui a legislação sanitária, que tem aspectos do ponto de vista ético, médico, legal e também em relação a preenchimento e articulação dos documentos legais para o exercício da medicina no Brasil e também questões referentes ao exercício ético, como a transcrição do Código de Ética Médica, a Lei 8.142, que é a lei chamada Lei Orgânica do SUS, a Lei 8.080, enfim, são aspectos aqui que estarão colocados. Também, ao longo desse período, serão feitos e estabelecidos e aqui estão dispostos os módulos com o conteúdo ao qual vocês serão colocados e serão avaliados depois no seu desempenho e na sua apropriação desse conhecimento, ao mesmo tempo que também receberão no final do curso um material mais denso, mais completo, com todos os cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, com toda a perspectiva em relação à referência, que será um tablet, um tablet com todos esses aplicativos contidos. Toda essa legislação de forma mais ampliada estará contida nele, assim como também em todos os cadernos de atenção básica de todas as áreas de atuação na atenção básica, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, as questões referentes à vacinação, à prevenção e promoção, os aspectos de hipertensão e diabetes, enfim, serão uma série grande de conteúdo que vai estar disponibilizada para que vocês possam ter acesso imediato em qualquer momento onde estiver. Além disso, esse tablet também vai poder conter um chip de contato para transmissão de dados em que vocês também poderão ter acesso ao portal saúde baseado em evidências que tem um conteúdo grande de literatura médica, de literatura científica, de saúde baseada em evidências em língua inglesa e em língua portuguesa e também em língua espanhola. Portanto, terá um conteúdo grande de acesso de informação científica disponibilizado para todos vocês. Esse portal já é disponibilizado para todos os profissionais de saúde do Brasil, um milhão e meio de profissionais. Nós, inclusive, estamos expandindo esse portal com o acréscimo da linha da chamada McGraw-Hill, que é toda aquela linha do chamado current de diagnóstico na área de clínica médica, obstetrícia, pediatria, terapia intensiva, e isso vai estar disponibilizado gratuitamente através desse instrumento, de modo que vocês puderão, numa situação de, mesmo que estejam num local distante como esse, ao regressar, poder fazer esse contato, poder fazer essa ausculta. Também terão suporte do chamado sistema telesaúde do Brasil, tanto por meio telefônico, como também por internet, para aqueles que dispuserem de conectividade, do sistema telesaúde e por linha telefônica, com consultores das universidades brasileiras, do Ministério da Saúde, à disposição, para que vocês possam discutir possíveis casos, questões, ter uma segunda opinião com especialistas brasileiros de medicina de família, e que possam, evidentemente, ajudar nessa intervenção de vocês no território brasileiro. Essa são, eu acho que a mensagem inicial, dizer, como já colocou o ministro Alessandro Padilha, que é uma grande, uma grande satisfação poder contar com a força de trabalho, com o conhecimento técnico, com a disposição de contribuir com a saúde do povo brasileiro, e os doutores Vinícius e Felipe, que são da equipe do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, vão poder depois aqui orientá-los acerca dessa programação, assim como também os coordenadores do curso aqui em Brasília, que são os doutores João e Elza, da Universidade de Segipe, da Universidade de Brasília, da Universidade de Segipe, da Universidade de Brasília, doutor João, por favor, levanta a mão, está ali, que será... Levanta a mão, doutor João, é o coordenador do curso de acolhimento. E doutora Elza, professora Elza, cadê? Está aí. Foi da aula, está dando aula, outra, daqui a pouco volta. Daqui a pouco retorna. Então, eles vão ficar a cargo da coordenação aqui em Brasília e vão junto com o doutor Vinícius e o Felipe orientá-los acerca dos próximos passos que vocês terão que seguir. Então, sejam muito bem-vindos, será um período muito produtivo. No meio desse processo terão algumas atividades de cunho administrativo que vocês terão que cumprir e que também serão orientados a esse respeito do ponto de vista das questões relativas ao registro profissional, à imigração, a todo esse processo que ainda está por ser concluído. Mas, nós já combinamos com a coordenação do curso que haverá um ajuste de carga horária, ou seja, aquelas horas que porventura forem perdidas ao longo da semana para essa atividade administrativa serão compensadas no sábado para que a gente possa ter essa carga horária de 120 horas que é a que está programada por nós realmente realizada na sua plenitude, porque esse conteúdo é muito importante e é muito necessário para que vocês desenvolvam essa atividade nas áreas e nas comunidades. Muito obrigado a todos e a todas e vamos passar para o ministro Alessandro Padilha para que ele possa se despedir com a ministra Márcia e depois ficam com o doutor Vinícius, doutor Felipe e o professor João que vão aqui orientá-los. Muito obrigado. Colegas, Colegas velhos, só repetir que vocês são muito bem-vindos ao Brasil, o povo brasileiro está muito feliz e agradecido pela vinda de vocês, a disposição de vir atender a nossa população, não só as pessoas que vivem nos bairros, nas cidades, nas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas para onde vocês vão trabalhar, estão com muita expectativa da chegada de vocês lá, mas também enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes indígenas de saúde que já estão lá trabalhando, ajudando a salvar vidas e que serão, esperam muito bem vocês e vocês serão muito bem recebidos por cada um deles. Dizer que ao longo dessas três semanas, como o povo brasileiro é caloroso, depois o Vinícius vai informando para vocês, mas os profissionais de saúde aqui de Brasília, a Secretaria Estadual de Saúde aqui de Brasília quer recebê-los num jantar, que vocês vão comer uma comida típica brasileira, então vai ter jantar com música brasileira, muito Chico Buarque, viu, Márcia Covas, Roberto Carlos, com música brasileira, vai ter também os alunos, os estudantes das profissões de saúde aqui, esse local fica dentro da Universidade de Brasília, então os alunos, estudantes da área da saúde querem fazer também recepções com vocês, vai ter um dia de aula pública dentro do campus universitário, explicando o programa Mais Médicos, todo mundo quer ouvir também a experiência de cada um de vocês, nós sabemos que vocês vão, além de atender a nossa população, trocar muito conhecimento com os nossos profissionais de saúde, então um grande abraço a todos, estou me despedindo, a gente se encontra, reencontro vocês lá pelas cidades e pelas comunidades, porque eu gosto de visitar lá as unidades de saúde, as unidades de base floviais, onde vocês estiverem e vocês ficam aqui com o Vinícius e com o professor Vinícius e o professor Filipe que vão dar as orientações de detalhe aí das três semanas de acolhimento, um grande abraço. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.